Um motorista de 66 anos morreu depois de bater o caminhão que dirigia contra uma carreta. Estava parada durante um congestionamento num contorno leste, em São José dos Pinhais. Foi ontem à noite, no sentido Rio Grande do Sul. A vítima morreu na hora. O caminhão que ele dirigia possuía placas de Santa Catarina.